Carlos Pimenta, Ulisses Gomes, além dessa presidência presente em plenário. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão ao ouvir a senhora Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde, o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSEMES, ambos prestando depoimento perante essa comissão na condição de testemunha. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Hércules Guerra, procurador municipal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.420, 2021. E-mail do gabinete do deputado Virgílio Guimarães, recebido em 22 do 4, encaminhando denúncia enviada por quilombolas e ribeirinhos do município de Pedra da Maria da Cruz. seis denúncias de cidadãos encaminhadas nos dias 24 e 27 do 4, solicitando a apuração a respeito dos furafilas da vacinação. A presidência informa o recebimento de correspondência da senhora Janaína Fonseca Almeida, abre aspas, senhor presidente, reportando-me a convocação expedida para prestar depoimento como testemunha perante esta douta comissão processante em 27 de abril de 2021, informo que, segundo publicação efetivada no Diário Oficial de 24 de abril, sábado, superveniente, portanto, à expedição do ofício convocatório, a Controladoria Geral do Estado, por meio da Portaria de Instauração nº 8 de 2021, de 23 de abril de 2021, determinou a abertura do processo administrativo disciplinar em face à minha atuação funcional. Muito embora não tenha recebido a respectiva citação, reportagens contendo pronunciado do próprio titular da Controladoria Geral, noticiam que o objetivo do PAD coincide com os fatos que são apurados por esta douta comissão, razão pela qual resta inviabilizada a minha oitiva na condição em que intimada, pelo menos até que tenha ciência, das respectivas imputações. Janaína Fonseca Almeida Souza, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis. A senhora Janaína fez contato com essa CPI, dizendo que ela, neste momento, é investigada pela Controladoria Geral do Estado. Informo aos membros dessa comissão que a presidência ainda não recebeu tais documentos por parte da Controladoria, mas, com base na posição da senhora Janaína, informamos que apresentaremos requerimento para que a mesma compareça a essa CPI na condição de investigada. Solicito à consultoria que prepare o recebimento deste requerimento para ser votado no momento oportuno. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Gostaria de fazer uma sugestão ao nosso relator, deputado Cássio Soares, e aos membros. Como teremos plenário a partir das 10 da manhã, gostaria de inverter a ordem da reunião para que possamos aprovar os requerimentos, neste momento que temos quórum máximo, com a presença de todos os deputados e, depois, aqueles que puderem, participam conosco da oitiva do convidado. Por favor. Por favor. No. 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 Bom dia, tudo bem? 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 Bom dia, deputado. Como vota o deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Se a presidência também vota sim, está aprovado. Deputado José Guilherme, peço perdão à vossa excelência. Como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, peço desculpas ao nobre deputado. Requerimento dos deputados dessa comissão para que seja convocada a senhora Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestar depoimento perante essa comissão na condição de investigada. Como vota o deputado Cássio Soares? Pela aprovação. Como vota o deputado Zé Guilherme? Eu peço que abram, por gentileza, o som do deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Elita Arquínio? Eu voto sim, senhor presidente, agradecendo a sua deferência por repetir aquele requerimento anterior, viu? Muito obrigado. Sempre um privilégio atendê-lo, deputado. O senhor é a nossa referência moral nessa casa. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Sim. Também voto sim, está aprovado. Presidente, bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Eu fui, queria saber de vossa excelência se eu, por algum motivo, por ventura, alguém tenha indesignado ou retirado a comissão? Houve isso na CPI? De maneira nenhuma, deputado. Vossa excelência, nesse momento, consta na CPI como suplente do deputado Elita Arquínio, que substituiu o deputado Sávio Souza Cruz como membro titular. Ok. Agradeço, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, pela compreensão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar posse, assento à mesa, o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, Cosems MG. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Neste momento, a presidência passará a palavra ao senhor Eduardo Luiz da Silva, que disporá de até 20 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Passo a palavra ao senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, pelo tempo de até 20 minutos, se assim considerar necessário. Bom dia, muito obrigado pela presença. Agradeço em nome da Assembleia de Minas. Bom dia, deputado João Vítor Xavier. Bom dia a todos os deputados dessa comissão, que estão aí remotamente. E gostaria de solicitar a nossa assessoria para cortar o áudio dos deputados que estão de forma remota, para que possamos ouvir o nosso convidado. Gostaria de iniciar a minha fala dizendo da importância do SUS no enfrentamento e no combate à pandemia, especialmente as instâncias de deliberação que foram criadas pela Lei 8080, 8142, a 141, que diz que toda a política de saúde do nosso país, ela deve ser pactuada entre os membros da nossa federação-estado, União e Municípios. E pertinente a isso, ao se tratar da vacinação contra o coronavírus, dizer que todas as ações que estão sendo realizadas em Minas Gerais, elas estão fundamentadas na norma orientativa do Ministério da Saúde, em relação à vacinação específica do coronavírus, e especificamente em Minas Gerais, nas pactuações das deliberações, especialmente a 3314, 3319 e as sequenciais. chamar a atenção para a importância dessas instâncias de deliberação, como é a tripartite, como é a CIVES estaduais, e a importância das instituições, tanto SES quanto COSEMES, enquanto representação legítima dos municípios do Estado de Minas Gerais. Temos trabalhado, desde o início da pandemia, buscando atender as necessidades da população de Minas Gerais, e nós podemos informar que, desde o início da pandemia, só trazendo um histórico para esta comissão, em fevereiro de 2022, nós tínhamos, no Estado de Minas Gerais, registrados no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, 1.827 leitos clínicos para atendimento da nossa população. E hoje, abril de 2021, nós temos 13.273 leitos clínicos para atendimento da nossa população. Com relação a leitos ainda, nós tínhamos, em fevereiro de 2020, 2.072 leitos de UTI adulto no nosso Estado, e hoje temos 4.736 leitos no nosso Estado para atendimento à pandemia, que, nos momentos mais agudos da curva de contágio, foram necessários a quase 100% da utilização desses leitos. Falando ainda da importância das instâncias de deliberação, dizer que toda essa organização, ela se deu nas pactuações de CIB, principalmente naquilo que diz respeito à estruturação dos planos macro-regionais. A pandemia se inicia em Minas Gerais, em março, e, a partir dessa organização, nós criamos as comissões macro-regionais, onde são discutidas a ampliação da rede assistencial e, principalmente, onde foram instalados os leitos. Então, nesse primeiro momento de organização, a busca de abertura de leitos, mostrou uma outra problemática no Estado de Minas Gerais, que seria a relação. Leito de UTI, ele não se... Ele precisa de pessoas para operá-los. E, a partir daí, e num debate extremamente caloroso, numa reunião junto à SES, um então subsecretário de Regulação disse para o COSEMES que nós não teríamos condições de ampliar os leitos que estávamos propondo, porque não teríamos mão de obra para atender a essa necessidade. E eu digo calorosa, porque, naquele momento, o então subsecretário, doutor Nicodemos, médico, dizia que o curso de intensivista duraria dois anos. E, num estado de guerra, nós propusemos, então, a SESC e buscássemos outras alternativas. Alguns dias depois, em conversa com a nossa... com o nosso Conselho Nacional, que é o CONASEMES, e, através do doutor Nilo Bretas, a quem eu tenho a agradecer, nós conseguimos organizar uma parceria com o Agacor para capacitação das pessoas que trabalhariam nesses leitos que seriam abertos em Minas Gerais. Então, nós tivemos um total de 48 municípios, na primeira e segunda fase, 48 municípios atendidos nessa capacitação do Agacor, que percorreu Minas Gerais em meio à pandemia, indo aos territórios, indo aos municípios para fazer essa capacitação. E nós tivemos um total de pessoas, desde pessoal de serviços gerais até os médicos. Então, todos os trabalhadores que iriam atuar nos leitos clínicos e nos leitos de UTI foram capacitados pelo Agacor num total de 4.324 pessoas, trabalhadores da saúde, que foram capacitados, possibilitando a abertura de leitos, por exemplo, em Manga, em Monte Belo, em Nova Serrana, em Pedra Azul, em Salinas, em Santa Luzia, Serra do Salitre, Itambacuri, Itamonte, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Malacaxeta, Minas Novas, Nanuque, Urucuia, enfim, possibilitando ao Estado de Minas efetivar os planos macro-regionais e atender a população. Agora, em 2021, ainda temos três municípios a serem atendidos por essa capacitação, que é Arcos, Paracatu e Almenara, com total de 30 leitos, para continuar atendendo a nossa população. Então, esse foi um grande esforço naquele momento, proposto pelo COSEMES e aceito por uma parceria extremamente profícua com o Agacor, que possibilitou a capacitação dessas pessoas e o atendimento dessas pessoas no Estado, o atendimento da população do nosso Estado. o COSEMES. Hoje, nós temos três comissões importantes que tratam sobre as questões do COVID no Estado, que é o COIS, que é o Comitê Extraordinário, onde o COSEMES teve assento no seu nascedor, na sua instalação, e depois foi retirado desta comissão que debatia as questões do COVID. Após reiteradas solicitações, o COSEMES voltou a essa comissão técnica, que tem a finalidade de discutir os indicadores e propor soluções ao secretário de Estado e ao governador passíveis de serem viabilizadas no Estado. E o COSEMES também participa de uma comissão chamada CI, que é uma comissão estratégica que tem as forças de segurança que discute algumas estratégias junto acesse. E uma outra comissão, que essa foi criada pelo próprio governador, onde o COSEMES não tem assento, quem representa os municípios de Minas Gerais é a AMM, que é a representante dos municípios, dos prefeitos, a organização que representa os prefeitos do Estado de Minas Gerais, onde são discutidos, por exemplo, as questões do Minas Consciente. Então, são essas comissões que nós discutimos, além das comissões normais que nós temos na SESA, as comissões bipartite, que são a Câmara Técnica, a Câmara Técnica da PPI, a Câmara Técnica da Comissão da Política, da Revisão da Política Hospitalar, enfim, são mais de 20 comissões bipartite entre SESA e COSEMES, onde nós discutimos, além das questões do COVID, a gente discute também as questões da saúde pública do nosso Estado, porque, além do COVID, nós temos que lidar com as outras agravos, com as outras mazelas, como dengue, zika, chikungunya, infarto, derrame cerebral, enfim, todas as outras mazelas, outros agravos à saúde do povo mineiro. Então, as minhas palavras iniciais, elas vão reforçar aquilo que eu já falei no início, dizendo que nós precisamos preservar as instâncias de pactuação e deliberação do SUS, porque são essas instâncias, a nível nacional, que é a tripartite, e a nível estadual, a bipartite, que constrói, que esculpe o SUS ao longo desses 33 anos de existência dessa maior política pública criada por este país. Então, são essas, deputado, João Vitor, as minhas palavras iniciais e estou aqui para prestar os esclarecimentos que forem pertinentes ao tema. Muito obrigado, senhor Eduardo Luiz. Só por curiosidade, o senhor é secretário municipal em qual cidade? Sou secretário de Saúde do município de Tayobeiras, no norte de Minas. Muito bem. Vizinha ali da querida Salinas? Isso, vizinha de Salinas, de Rio Pardo de Minas, próximo ali no Alto Rio Pardo. Terra da melhor cachaça do mundo? terra das melhores cachaças do mundo. Com certeza. Muito obrigado pela visita, agradeço muito vossa excelência pela presença. Passo a palavra ao deputado Cássio Soares, relator, pelo tempo de até 20 minutos para os seus questionamentos. Muito bom dia, presidente, deputado João Vitor Xavier, muito bom dia, nobres colegas, deputados e deputadas. Vejo aqui presente o deputado doutor Elita Arquínio, deputado Guilherme da Cunha, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes, Mauro Tamonte, Zé Guilherme, Celise Laviola, Carlos Pimenta, enfim, a toda a população que nos acompanha, nossa assessoria da CPI, sempre nos atendendo muito bem. dou aqui as boas-vindas ao senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSENS, e digo que o senhor é muito bem-vindo nessa casa, senhor Eduardo. Muito obrigado por participar e trazer informações importantes para a nossa comissão. Já passando para os questionamentos, diante dos fatos que nós estamos apurando e tomando conhecimento, eu queria que o senhor nos dissesse, senhor Eduardo, como se deu o processo de elaboração da deliberação CIB-SUS Minas Gerais, número 3.314, de 29 de janeiro de 2021. Deputado, todas as deliberações que são publicadas pela SES, elas são discutidas em comissões bipartite. entre SES e COSEMES com a representatividade dos municípios. Então, essas comissões são compostas de técnicos da SES, técnicos do COSEMES e representantes dos municípios, que são gestores que são indicados pelo COSEMES para acompanhar as pactuações, para acompanhar as discussões técnicas e fazer os questionamentos pertinentes aos municípios. as comissões, elas têm a representação de gestores justamente para que nós possamos ter um planejamento ascendente com a visão do gestor, vendo qual que é a necessidade da saúde naquele momento dos vários municípios do nosso território. A gente precisa lembrar que Minas Gerais é um estado do tamanho de um país como a França e existe uma diversidade muito grande em relação às ações e serviços de saúde, municípios mais organizados, menos organizados em relação aos serviços de saúde e, por isso, a nossa saúde é regionalizada, indicando municípios que são polos, que vão polarizar e atender não só a população do seu município, mas a população de uma região. Então, essa característica da saúde de Minas Gerais é muito importante porque as regiões são configuradas a partir de semelhanças culturais, sanitárias, epidemiológicas e isso dá ao gestor uma visão daquilo que acontece em cada um dos municípios da sua região. Então, geralmente, toda comissão não tem a representatividade de todas as regiões porque seria impossível em uma comissão como a comissão de vigilância em saúde, termos um gestor de cada região que são 92 regiões de saúde e não seria uma comissão, seria uma plenária, seria uma conferência. Então, são indicados gestores para participar dessas comissões. Então, a discussão ela se dá dentro dessas comissões e é levada para uma outra comissão que é chamada de Câmara Técnica a Câmara Técnica ela analisa todas as as proposições que vêm das comissões para ser aprovada ou não e deliberada em CIB. Então, o processo de construção das deliberações no geral é este o processo. em especial a deliberação 3314 ela é aprovada em 29 de janeiro em 29 de janeiro nós não temos o calendário do SUS nacional ele não prevê reuniões da comissão tripartite nem da bipartite e esta deliberação em especial ela foi aprovada por um dispositivo que está previsto no regulamento da tripartite no regulamento da CIB de Minas Gerais que é o o o ad referendo então o ad referendo ele é analisado na comissão enviado a minuta ao Cosemes e o presidente do Cosemes no caso ele aprova ou não após a avaliação técnica ele aprova ou não o ad referendo então é este o rito deputado de aprovação das deliberações do SUS de Minas Gerais sim eu pergunto ainda houve demandas ou discussões quanto a priorização da vacinação de servidores administrativos das secretarias municipais ou da secretaria estadual de saúde no âmbito da CIB na verdade nós seguimos na na deliberação 3314 que é o que a gente chama de deliberação mãe né da em relação à vacinação nós seguimos a nota orientativa número 1 do Ministério da Saúde que foi revisada pela pelo ofício circular número 57 2021 da SVS do Ministério da Saúde onde ele coloca os trabalhadores em saúde como prioridades para a vacinação e quando ele diz trabalhadores de saúde vou fazer a leitura do texto que está no ofício considera-se trabalhador de saúde a serem vacinados na campanha os indivíduos que trabalham em estabelecimento de assistência vigilância saúde regulação gestão à saúde ou seja que atuam em estabelecimentos de saúde de serviço de saúde e os trabalhadores de apoio exemplo recepcionistas segurança trabalhadores da limpeza cozinheiros auxiliares motoristas de ambulância gestores e outros diante do exposto das doses disponíveis para distribuição inicial as unidades federativas e a estimativa populacional de trabalhadores de saúde estabeleceu-se uma ordem de priorização desse extrato populacional assim recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde conforme disponibilidade de doses sendo facultados a estados e municípios a possibilidade de adequar a priorização conforme a realidade local esse é o texto que Minas Gerais segue para a priorização das doses a serem administradas no público alvo desde os idosos até os trabalhadores de saúde passando pelos quilombolas indígenas enfim todos então a deliberação 3314 ela observa rigorosamente o que está posto deputado na determinação do Ministério da Saúde sim dentro da deliberação e dessa priorização estabelecida pela pela deliberação Cibsus 3314 eu indago ainda servidores administrativos das secretarias municipais estadual de saúde onde eles figuram em qual ordem de prioridade por gentileza senhor Eduardo deputado é é impossível nós pensarmos o SUS de social eu só peço que o senhor seja um tanto objetivo porque a ordem de priorização ela está pontuada em números aqui né eu só queria que o senhor fosse assim bem objetivo quanto às respostas eu só queria informar a essa comissão que é impossível dissociar o SUS no SUS a área assistencial da gestão então são duas áreas importantes porque assistência não caminha sem a gestão então isso é fundamental nós lembrarmos então foi foi determinado né na prioridade que os trabalhadores em saúde eles seriam vacinados como prioridade os trabalhadores que estavam na linha de frente que são aqueles aquelas pessoas que estavam no enfrentamento ao covid dentro das UTIs nas nos hospitais nos monitoramentos nós tivemos que criar serviços como monitoramento para a vacinação então esse seria o grupo prioritário e a partir dessa da imunização desse grupo prioritário passaria-se a imunização dos trabalhadores da parte administrativa e aí atingindo a todo todo o público administrativo das secretarias municipais e da da secretaria de estado da saúde então a prioridade que aponta as normas orientativas seria vacinar os trabalhadores de linha de frente naquele momento e após vacinar todos os trabalhadores em saúde que estão ligados à gestão à administração mas engraçado senhor Eduardo desculpe a interrupção mas dentre esse intervalo que o senhor disse os trabalhadores da linha de frente que estão no item quarto do artigo primeiro da deliberação esses trabalhadores administrativos que o senhor diz demais trabalhadores da saúde incluindo administrativos estão no item décimo segundo aí nós temos que compreender entre esses oito itens de outros profissionais que precisavam ser vacinados mas enfim vamos lá no seu entendimento o que justifica o fato de a maioria dos servidores administrativos das secretarias municipais de saúde ainda não ter sido vacinada e os servidores da secretaria estadual de saúde administrativos já terem sido ao deliberar sobre a ordem de prioridade entre os trabalhadores de saúde na CIB os representantes dos municípios estavam cientes de que poderia ocorrer essa antecipação da vacinação dos servidores administrativos da secretaria estadual de saúde em relação aos servidores dos municípios deputado eu não se discutiu nas comissões ou em CIB se os trabalhadores da CEA seriam vacinados ou em que momento eles seriam vacinados isso foi uma decisão de gestão eu reporto isso como uma decisão de gestão e essa decisão de gestão ela não foi naquele momento informada ao COSEMES deixa eu te fazer uma pergunta eu peço desculpa ao deputado cácio se o senhor me permite deputado eu estou aqui com a fala com a transcrição ipsis literis do que disse o secretário Carlos Eduardo Amaral nas notas taquigráficas oficiais da Assembleia Legislativa de Minas no dia que ele esteve aqui nessa casa o nobre deputado Bartô pergunta ao secretário abre aspas então a pergunta é simples o estado tem autonomia para determinar essa ordem de vacinação e onde está essa autonomia determinada o plano nacional de imunização que é determinando que o plano nacional de imunização é que está determinando que isso deveria ser feito fecha aspas pergunta deputado Bartô resposta do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira abre aspas eu acho que não há como a gente questionar que qualquer servidor da saúde está vinculado ao saúde pode questionar se ele é da linha de frente se não é qual é o momento isso eu acho muito interessante baseado neste questionamento nós fizemos a deliberação cibsus que é formal e é 100% legal essa deliberação cibsus junta no mesmo momento da discussão os secretários municipais de saúde secretário estadual de saúde ou seja as equipes com o objetivo de chegar a esse consenso naturalmente tudo isso sobre supervisão e a consulta do que nós temos lá na CIT que é a instância maior que é a tripartite a gente não faz nada sem consultar a CIT então baseados nisso fizemos todo o ranqueamento seguindo o plano nacional de imunização até que chegássemos aos servidores tanto da secretaria municipal quanto estadual e é isso que foi feito fecha aspas está certo o que ele falou aqui corresponde a verdade quando ele fala que o que foi pactuado está embasado no no que foi determinado pela tripartite eu concordo e é essa esse é o entendimento e a necessidade de nós termos a instância bipartite no estado de fazer as pactuações que são pertinentes e necessárias ao tema saúde então com relação a a pergunta do deputado Bartô em relação a priorização o entendimento é que nós consideramos todos os trabalhadores desde os trabalhadores que estão na linha de frente na assistência até os administrativos e os da gestão são considerados trabalhadores de saúde esse é o conceito que foi utilizado deputado Cássio vou devolver a palavra para o senhor porque eu teria mais algumas questões vou precisar aprofundar nesse ponto específico fique à vontade presidente por gentileza eu prefiro que o senhor termine obviamente usando todo o tempo que lhe for necessário vamos lá porque não está fechando a conta em especial com os documentos que eu tenho em mãos que eu recebi do Conasemes é senhor Eduardo por gentileza o item 8 do ofício circular número 33 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 11 de fevereiro de 2021 ressalta que não seguir a ordem priorizada pelo Plano Nacional de Imunização pode acarretar na falta de vacinas para os grupos de maior risco de adoecimento e óbito pela Covid-19 e uma vez que nas primeiras etapas da Campanha Nacional de Vacinação não foi possível cobrir 100% dos trabalhadores de saúde o Plano Nacional de Imunização orientou vacinar primeiramente os trabalhadores que estiverem em unidades de atendimento a Covid-19 porém ficou facultado as unidades federadas definirem em esfera bipartite essa estratificação de acordo com suas respectivas realidades locais que é isso que o senhor acabou de dizer o senhor considera que a deliberação CIB número 3314 colocou em segundo plano grupos de maior risco de adoecimento e óbito pela Covid-19 na medida em que permitiu que trabalhadores administrativos de saúde se vacinassem antes de trabalhadores da linha de frente deputado como eu disse já afirmei nós temos uma uma dicotomia entre a área assistencial e a área de gestão no SUS que ela deve ser superada nós precisamos entender que não existe assistência se não houver gestão isso é opinião ou isso é um dado técnico isso é um dado técnico mas nós temos uma deliberação que determina que todos tem que ser colocados no mesmo momento ou a deliberação fala outra coisa isso é o desejo do senhor ou isso é o desejo deputado isso está no ofício circular número 57 que ratifica que retifica o ofício 234 de 2021 posterior onde ele fala de trabalhadores de saúde posterior as deliberações e a vacinação do secretário creio eu posterior muito obrigado posterior mas o SUS o SUS ele é construído deputados por por entendimento por pactuação e por revisão daquilo que está sendo posto posto em em ação então naquele momento que é construído o programa nacional de imunização contra covid talvez a tripartite não tenha pensado em outras variantes que poderiam ocorrer ou então o contrário depois que o secretário fez o que fez deram um jeitinho para tentar consertar senhor Eduardo eu vou repetir a pergunta se me permite porque eu vou ser bem claro aqui o senhor considera que a deliberação CIB número 3.314 de 2021 colocou em segundo plano grupos de maior risco de adoecimento e óbito pela covid-19 na medida em que permitiu que trabalhadores administrativos da saúde se vacinassem antes de trabalhadores da linha de frente não concordo deputado porque eu volto a afirmar trabalhadores de saúde são todas aquelas pessoas que estão nos serviços de saúde e que correm o risco de infecção como qualquer outro trabalhador o senhor então está igualando o médico o enfermeiro o fisioterapeuta que está dentro do centro de tratamento intensivo com aquele que está pagando um convênio dentro do setor administrativo o senhor considera igual não entende a pergunta deputado o senhor está considerando igual o servidor médico enfermeiro fisioterapeuta que está dentro de uma UTI covid com aquele servidor administrativo que está pagando um convênio dentro da secretaria isso em relação a risco de contágio o senhor acabou de dizer que todos são trabalhadores da saúde são trabalhadores da saúde muito obrigado o risco de contágio o senhor Eduardo o artigo 4º da deliberação CIBSUS número 3319 de 9 9 de fevereiro 9 de fevereiro estabelece que poderão ser considerados indicadores epidemiológicos e assistenciais para definição de distribuição das doses relativas às próximas remessas das vacinas devendo a proposta ser apresentada e validada em reunião do centro de operações de emergência em saúde com registro em ata de reunião a sugestão da estratificação de prioridades entre os trabalhadores de saúde foi apresentada pelo COIS em reunião da CIB o senhor entende que os memorandos nº 6 e 7 da secretaria estadual de saúde também deveriam ter sido apreciados e discutidos pela CIB entendo porque toda tratativa em relação à saúde em Minas Gerais ela precisa respeitar e precisa estar dentro das instâncias de deliberação o COIS ele é um comitê que apresenta dados técnicos e epidemiológicos ele não é um comitê deliberativo e por fim senhor presidente segundo a subsecretária de vigilância em saúde a senhora Janaína Passos de Paula em depoimento perante esta comissão alguns pleitos de vacinação podem ser discutidos e validados nas reuniões do centro de operações de emergência em saúde o COIS houve alguma discussão no COIS referente a elaboração dos memorandos números 6 e 7 ou mesmo sobre a solicitação de maior envio de lotes de vacinas para secretarista do alto de saúde nível central em comparação à superintendência de Belo Horizonte por exemplo não não houve não houve não houve essa discussão muito obrigado participou dessa discussão muito obrigado senhor Eduardo presidente estou até o momento satisfeito com as indagações essa presidência coloca todo o espaço à disposição do nobre relator quando achar por necessário pode interromper à vontade deputado Cássio eu vou seguir acho que na vida pública as coisas não bastam ser legais elas tem que ser morais na sexta-feira nós trouxemos aqui a essa CPI entregamos ontem a todos os 14 membros da CPI a transcrição do áudio de uma conversa do chefe de gabinete da secretaria de estado de saúde do chefe de comunicação da secretaria de estado de saúde onde eles orientavam servidores estavam em trabalho de home office da comunicação há mais de um ano a como ludibriar essa CPI a como ludibriar o ministério público a como ludibriar a sociedade mineira e a como tentar passar uma imagem de que eles estavam trabalhando sendo que eles não estavam trabalhando diretamente o que me vem à cabeça quando eu escuto isso quando eu escuto um áudio daquele é o seguinte sentado aí onde é que o senhor está eu recebi o presidente do conselho de fisioterapia o Anderson do crefito que me disse que tinha gente fisioterapeuta deitado em cima de pacientes fazendo massagem respiratória gente com covid sem vacina eu recebi a presidente do conselho de medicina do estado de minas gerais dizendo que quando a equipe da secretaria de saúde foi vacinada nós tínhamos médicos dentro do João 23 o maior hospital de traumas da América Latina e hoje um hospital covid sem vacina sentado aí onde é que o senhor está esteve o presidente da comissão do conselho de enfermagem indignado porque nós tínhamos e temos enfermeiras que ainda não haviam sido vacinadas nos estados mulheres mães que vão para dentro de CTI tratar pacientes com covid sem vacina enquanto servidores do estado já estavam vacinados o que o senhor sente quando o senhor escuta o senhor escutou esse áudio o senhor teve notícia disso eu tive notícia ontem à noite não escutei o áudio não tenho conhecimento do áudio traz as notas taquigráficas para mim por gentileza eu vou ler para o senhor enquanto é trazida a nota taquigráfica eu digo ao senhor que o chefe de gabinete dizia para seus subordinados que o senhor que tinha que arrumar um jeito de parecer que eles estavam em trabalho presencial sendo que eles estavam em home office o senhor acha que é como um gestor de saúde moral alguém que está em home office ser vacinado enquanto tem médico dentro de CTI covid sem vacina como disse eu tenho conhecimento ou não tenho conhecimento do áudio eu estou te dizendo isso o senhor acha que é moral um servidor que está em home office ser vacinado pelo simples fato de ser do setor de saúde o senhor é um gestor de saúde o senhor tem uma equipe que o senhor comanda o senhor tem médico o senhor tem enfermeiro o senhor tem pessoas da linha de frente eu tenho certeza que o covid chegou lá em Itaiobeiras e não foi pouco não pois é o senhor acha que é moral o seu médico que está lá dentro do UTI covid dentro de uma enfermaria covid tratando paciente o seu fisioterapeuta lá de Itaiobeiras ele está sem vacina enquanto gente que está em casa um ano trabalhando em home office está vacinada o senhor acha que isso é ético não não acho tanto é que quando nós conduzimos a vacinação no município a equipe administrativa da secretaria ela foi vacinada quando 91% dos trabalhadores em saúde estavam vacinados então eu acho que isso é uma decisão de gestão a deliberação CIB-SUS número 3.314 respalda esse tipo de ato ela respalda a vacinação dos trabalhadores agora a priorização ela ela traz em si ela está na deliberação e a decisão de gestão toda decisão de gestão ela tem vão ter as suas consequências e o gestor ele vai lidar com as consequências da sua decisão a par da sua generosidade com os envolvidos ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa me dizendo que eu hoje ouviria uma pessoa muito séria e que essa pessoa admirava muito eu gostaria de sair com a mesma impressão dessa pessoa a parte toda essa generosidade eu vou ler aqui o que está que está escrito na deliberação que o senhor pactuou que é a deliberação CIBSUS fica aprovada a distribuição de vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra a covid-19 no estado de Minas Gerais constante do anexo único dessa deliberação de acordo com as diretrizes do programa nacional de imunização conforme estratificação e ordem abaixo isso aqui tem valor legal acredito eu é isso que deve ser seguido acredito eu é isso que nós que eu insisti na minha primeira fala que nós precisamos valorizar as instâncias de pactuação dos seus então já que é para valorizar vamos aqui então pessoas idosas igual superior a 60 anos residência de instituição de longa permanente número um número dois pessoas com deficiências residentes em residências inclusivas institucionalizadas maiores de 18 anos número três população indígena aldeada em terras homologadas maiores de 18 anos número quatro trabalhadores dos hospitais públicos e privados que realizam atendimento de covid-19 todos os trabalhadores de saúde exceto setor administrativo está escrito aqui na deliberação que o senhor fez parte sim e aí depois vai seguindo vão passando diversas categorias até chegar o setor administrativo burlar isso aqui mudar isso aqui é legal não é legal é do ponto do ponto de vista é moral porque é exatamente isso que nós estamos discutindo discutindo na CPI mas é legal não apenas moral estou perguntando se é legal mudar isso através de memorando circular interno é legal não porque foi o que aconteceu uma deliberação de CIB ela ela está posta e ela pode ser alterada pela CIB pela CIB ou pelo secretário individualmente não ele pode o secretário ele pode emitir resoluções discricionárias isso está proposto no regulamento da CIB como várias distribuições de recursos são discricionárias porém no que tange a questão da vacinação COVID eu não entendo do que o ato discricionário do secretário seja um ato que deva ser que não deva ser discutido na CIB perguntando mais diretamente mais claramente estão aqui na minha mão os memorandos circular número 6 e número 7 esses dois memorandos aqui que organizaram a vacinação dos servidores da secretaria de estado de saúde eles passaram pela CIB não eles deveriam ter passado pela CIB deveriam eles são do ponto de vista moral corretos não do ponto de vista legal eles são corretos sim porque o secretário ele tem discricionariedade mas como é que o senhor me fala que ele é correto o senhor acabou de falar que ele deveria ter passado pela CIB e não passou eu estou dizendo eu estou dizendo que o secretário ele tem essa discricionalidade agora na minha opinião esse assunto deveria ser discutido em CIB essa é a minha opinião o senhor está me dizendo que deveria ter discutido na CIB sim e está me dizendo que mesmo assim é legal não não é isso deputado eu estou dizendo eu queria entender eu estou dizendo que há no regulamento da CIB o secretário de estado da saúde ele pode ter atos discricionários que ele assume a responsabilidade e é um ato de gestão então quando ele emite mas o ato discricionário está acima da lei não o ato discricionário ele está dentro da lei mas nós temos um plano nacional de imunização ele muda a ordem do plano nacional de imunização ele tem autoridade legal para isso no entendimento do senhor ele é gestor e ele vai ele vai lidar com as consequências desse ato discricionário que ele fez não é isso que eu estou dizendo pergunta que eu fiz para o senhor pergunta que eu fiz para o senhor eu também sou gestor e como gestor eu tenho que me enquadrar a lei pelo contrário como gestor eu tenho obrigação de seguir a lei de respeitar a lei o senhor também como gestor o fato de ser gestor não nos coloca acima da lei nos coloca como escravos da lei concordo como escravos da lei então nós temos um secretário de estado que fala aqui vou repetir o que o secretário de estado disse eu acho que não há como a gente questionar que qualquer servidor da saúde está vinculado à saúde concordo com ele nisso pode questionar se ele é a linha de frente se não qual é o momento e isso eu acho muito interessante também concordo com ele baseado nesse questionamento nós fizemos a deliberação CIB-SUS que é 100% legal essa deliberação CIB-SUS junta no mesmo momento de discussão os secretários municipais de saúde o secretário estadual de saúde com o objetivo de chegar a esse consenso naturalmente tudo isso sobre supervisão e consulta do que nós lá na CIT que é a instância maior que é tripartite a gente não faz nada sem consultar a CIT então baseado nisso fizemos todo o ranqueamento seguindo o plano nacional de imunização até que chegássemos aos servidores tanto da secretaria estadual e é isso que foi feito o secretário esteve aqui na casa está aqui está escrito está gravado dizendo que o que ele fez foi com base na CIB eu pergunto foi com base na CIB foi deliberado os memorandos número 6 e 7 eles foram deliberados é verdade o que ele disse aqui memorando 6 e 7 eles não foram deliberados em CIB pronto essa questão foram os memorandos 6 e 7 que sustentaram a vacinação da equipe de saúde então não corresponde a verdade não tem como eu entender que a verdadeira afirmação dele aqui ao deputado Bartô na presença do presidente desse parlamento do presidente da comissão de saúde sendo que o senhor que é o representante do conselho dos municipais de saúde participa da CIB e diz que isso não foi submetido a CIB não foi submetido a CIB então me desculpe mas com toda generosidade toda boa vontade não tem jeito de passar a pena o senhor me desculpe eu vou ler para o senhor aqui a transcrição do que foi trazido a essa casa na sexta-feira abre aspas então o meu conselho seria que vocês passassem a vir pelo menos 4 vezes obviamente que numa semana ou na outra vir 3 acho que não tem tanto problema mas que fosse estabelecido no documento que o regime não é de teletrabalho mais o regime é presencial nos termos do memorando número 7 esse que eu me referi aqui que é pelo menos mais de 3 vezes entendeu assim essa é a minha visão e obviamente cada um tem o direito de ter o comportamento que quiser nós estamos falando do chefe de gabinete da secretaria de saúde orientando trabalhadores que estavam dentro de casa dentro de casa estavam em home office exatamente para ter a proteção a fingir que estão indo trabalhar para poder justificar uma vacina que foi dada na frente de médico o senhor fez isso na sua equipe? não não fiz mesmo porque a minha equipe ela não tem condição de trabalhar em home office os municípios mineiros eles têm equipes reduzidas devido a falta de recursos devido a várias circunstâncias então nós colocamos em home office somente aquelas pessoas que realmente tinham necessidades especiais como comprovada como cardiopatas e foram prontamente imunizados quando as vacinas foram disponibilizadas eu não posso concordar deputado com uma fala dessa a instituição Cosemes ela não pode concordar com a fala de quem quer que seja que queira burlar qualquer ordem estabelecida no sentido de dizer que o trabalhador que está em home office ele tenha que comparecer então ele mude o memorando então ele era chefe de gabinete propusesse a alteração do memorando dizendo que não existia mais home office na SES e não propor que as pessoas declarassem isso a quem quer que seja o senhor está para o seu município na mesma posição hierárquica que o secretário de estado estava para o estado e que o atual está o senhor seguiu a deliberação CIBSUS o programa nacional de imunização o senhor fez alguma deliberação criando novas normas para a vacinação da sua equipe não nós seguimos a norma orientativa do do CISPNI e a deliberação 3314 e todas as outras subsequentes o senhor representa os secretários municipais de 853 cidades do estado de minas gerais os secretários municipais dessas 853 cidades o natural o normal é que eles sigam a orientação CIBSUS ou que cada um faça a sua deliberação própria que eles sigam a deliberação CIBSUS e o secretário de estado também que siga a deliberação CIBSUS porque é ele quem pactua o secretário disse como eu já li três vezes que tudo que ele fez foi validado pelo senhor pelo CONASEMS pelo COSEMES e eu recebi aqui o ofício do senhor William Freire Bezerra o senhor conhece obviamente não é William Freire Bezerra Willams perdão presidente do CONASEMS sim o senhor Willams ele nos diz aqui em resposta a essa CPI que essas deliberações não foram submetidas ao CONASEMS como dito pelo secretário concordo as deliberações cívicas elas são publicadas elas não tem que ser submetida ao CONASEMS ou à tripartite elas são publicadas a tripartite ela só intervém nos estados quando há um dissenso quando não existe um consenso e aí o tema é encaminhado à tripartite que vai deliberar no estado mas isso raramente acontece então diferentemente do que ele disse quando perguntado questionado pelo deputado Bartô no plenário dessa casa as decisões dele foram deles não foram nem do COSEMES nem do CONASEMES nem da bipartite nem da tripartite as deliberações elas são pactuadas na bipartite agora as os memorandos circulares memorandos circulares da SES são ato administrativo de gestão do próprio secretário uma outra questão para finalizar de minha parte do ponto de vista da saúde pública reforçando a pergunta que o deputado Cássio Soares fez agora há pouco o senhor é um gestor de saúde pelo que me disseram muito experiente muito qualificado muito tarimbado para fazer o que o senhor faz do ponto de vista de saúde pública é adequado eu não estou tirando veja bem eu não estou tirando a importância dos servidores administrativos menos ainda eu estou dizendo que eles não teriam em algum momento o direito de ser vacinados mas do ponto de vista de saúde pública é aconselhável para o bem da coletividade que um servidor que está em home office seja vacinado na frente de um servidor que está dentro do hospital como ato de gestão não não acho eu acho que a minha opinião é que deveríamos ter vacinado todos os trabalhadores da linha de frente para iniciar a vacinação de outros trabalhadores que não estavam na linha de frente e esse é o entendimento que o senhor tem da deliberação esse é o entendimento que eu tenho e que eu executei na minha secretaria que os meus colegas respeitando a deliberação CIB-SUS 3314 tiveram e fizeram em seus municípios de acordo com o plano nacional de imunização o senhor entende que a vacina pertence a quem a estado ou ao município ao município ao município ao município o senhor não é não é a cidade de Taiobeiras me perdoe não é uma região que eu tenho profunda atuação política mas é é uma das superintendências regionais não não somos superintendentes somos subordinados à superintendência de Montes Claros o senhor entende qual deve ser o processo de distribuição da vacina pelo que está determinado pelo plano nacional de imunização a vacina vem para o estado o estado distribui as superintendências as superintendências distribuem aos municípios e quem executa a vacinação os municípios o plano nacional de imunização permite que alguém interfira em algum momento separando cotas de vacina para fazer auto vacinação existe um entendimento de uma separação de doses que a gente chama de reserva técnica isso está no PNI para algum caso pode ocorrer como perdas na ou aspirar para vacinação auto vacinação para auto vacinação não auto vacinação da sua equipe a equipe da superintendência de saúde de Montes Claros onde o senhor faz parte tem que ser vacinada pela prefeitura de Montes Claros é isso de Belo Horizonte a mesma coisa de Juiz de Fora a mesma coisa exatamente não existe outro caminho legal que não esse que eu entenda dentro das normativas do SUS não muito obrigado me dou por satisfeito até o momento eu solicito aos deputados que queiram fazer questionamentos e indagações apenas o deputado Carlos Pimenta se inscreveu para falar pergunto aos membros titulares ou que estão em titularidade se algum gostaria de fazer o uso da palavra com a palavra o deputado Guilherme da Cunha substituindo o deputado Roberto Andrade pelo tempo de até 10 minutos bom dia presidente bom dia também aos colegas a toda a população que nos acompanha bom dia em especial ao nosso convidado na verdade nosso testemunho do ar a quem agradeço pelos esclarecimentos aqui prestados doutor eu gostaria aqui de tratar de dois pontos em especial com o senhor o primeiro deles apesar da sua já exaustiva explicação a respeito do funcionamento da CIB e da maneira como as decisões e deliberações são feitas dentro do exorvo diz respeito ao funcionamento dela e esse questionamento eu vou lhe pedir para dar uma resposta um pouquinho mais objetiva porque eu preciso depois avançar sobre um segundo tema que é a respeito da aplicação da operacionalização das vacinas então a respeito da CIB o que eu gostaria de saber é se o Estado tem condições de editar normas unilateralmente dentro da CIB se ele tem maioria dentro do órgão para aprovar o que bem lhe desejar ou se a composição é paritária e só é possível aprovar alguma deliberação havendo o consenso do acordo da concordância dos municípios também e nesse aspecto se a resolução se a deliberação se 3314 se ela foi aprovada também pelos municípios sim deputado a deliberação foi aprovada pelos municípios como eu disse no início por adreferendo porque no mês de janeiro nós não temos reunião ordinária da CIB isso está no calendário da tripartite está no calendário das CIBs estaduais então sim a deliberação 3314 ela foi aprovada em CIB e sobre o funcionamento o Estado ele tem maioria ele aprova o que bem lhe desejar ou a composição é paritária e para aprovação é necessário o acordo dos municípios a composição é paritária ela é definida na eleição dos membros do COSEMES o COSEMES indica os seus membros para a CIB a diretoria indica os seus membros para a CIB e o Estado indica os seus membros para a CIB e são sete membros titulares sete membros suplentes de cada entidade não existe votação na CIB então o que se recomenda 8080 é que toda toda construção da saúde ela seja por consenso e aquilo que não tem consenso volta para as comissões para ser discutido novamente exaustivamente para que se chegue no consenso e apresentado a CIB novamente perfeitamente muito obrigado pelos esclarecimentos em relação a operacionalização da vacinação o senhor disse que no seu município a aplicação das vacinas nos profissionais administrativos da saúde ocorreu quando 91% dos profissionais de linha de frente já estavam vacinados esse número 91% ele era definido em algum ato administrativo em alguma deliberação CIB ou ele é um ato da gestão do município a quem compete vacinar esses profissionais da linha de frente eu estou buscando o dado eu estou buscando o dado aqui deputado então nós realizamos até dia 26 de fevereiro a população de 977 doses aplicadas são que perfaz 102,9% e de segunda dose 577 trabalhadores da saúde itaiobeiras vacinados que perfaz 67% aguardando a remessa de vacinas no percentual que o PNI tem estipulado para a continuidade de vacinação desses trabalhadores então quem definiu eu não entendi deputado eu pedi desculpa por interrompê-lo imagina se eu tivesse acabado a resposta então a decisão de vacinar todos os trabalhadores da linha de frente antes de iniciar a vacinação dos trabalhadores administrativos foi da gestão mas compete ao município fazer a vacinação dos trabalhadores da linha de frente sim compete ao município uma outra dúvida que eu tenho em relação aí a a instrução normativa do Ministério da Saúde e também o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid é os trabalhadores de saúde e como o senhor bem detalhou aí incluídos os da gestão né os administrativos eles são prioritários até em relação a idosos de 90 anos por exemplo eles são um grupo prioritário anterior com relação a população idosa não no PNI nós temos na priorização do PNI nós temos 100% de pessoas idosas acima de 60 anos residentes em instituições de longa permanência 100% de pessoas com deficiência residentes em institucionalizadas 100% da população indígena aldeada 100% de pessoas acima de 90 anos 80 anos essas são prioridades e depois vem os trabalhadores da saúde o que acontece no PNI é que o Ministério da Saúde ele olhando para os bancos de dados nacionais ele estratifica o número de doses que vai encaminhar para cada grupo prioritário então quando nós recebemos as vacinas nós recebemos lá o percentual que é para para os idosos o percentual que é para os trabalhadores de saúde o percentual que é agora incluídos para as forças de segurança então essa vacina já vem estratificada pelo próprio Ministério da Saúde em percentual claro claro que o maior percentual sempre é para a população o público alvo acima de 60 anos e a partir daí o Ministério da Saúde ele vai determinar por exemplo quando entrou como prioridade as forças de segurança desde que ela entrou se não me engano na nona pauta não me lembro bem posso depois encaminhar a essa comissão qual qual foi a pauta que eles entram como prioridade eles vem a gente o município vem recebendo 6% das doses totais que o município recebe para a destinação a esse público então o município ele vacina de acordo com o percentual de doses recebidas perfeitamente e como que é feito aí agora já pensando mais para o futuro e não necessariamente porque a gente está aqui esclarecendo entra aqui talvez uma prioridade parlamentar mais do que a investigação da CPI dentro dessa priorização do 6% para as forças de segurança por exemplo quem é responsável por estratificar dentro dos profissionais da segurança quem serão os primeiros a receber à medida que as vozes são recebidas aí as deliberações SUS elas como elas são elas não são elas são dinâmicas elas podem ser alteradas então na deliberação SUS vem falando que os primeiros a serem vacinados seriam as pessoas que estariam lá nos socorros os bombeiros que estariam no socorro médico os que estão nas aeronaves enfim essa é a estratificação mas aí é feito pela CIT pela CIB ou é por um ato de gestor direto ali do município não aí é estratificado na própria na CIB né você a última deliberação a 3375 né ela traz já uma estratificação para essas trabalhadores da força de segurança então no fim das contas a CIB ela tem essa competência de estratificar dentro dos grupos prioritários quando o quantitativo recebido não é suficiente para imunizar 100% desse grupo de uma vez aí cabe a CIB fazer essa estratificação sim exatamente perfeitamente muito obrigado pelos esclarecimentos senhor presidente dessa vez eu fiquei dentro do tempo né com a palavra o deputado Carlos Pimenta pelo tempo de até eu gostaria de confirmar se o deputado Carlos Pimenta é meu suplente então ele pelo tempo de até 5 minutos para as suas indagações bom dia presidente eu até de antemão gostaria de pedir um pouco mais de complacência para que eu possa abordar três pontos aqui hoje mesmo porque na ausência do de outros membros titulares eu gostaria de ter pelo menos um pouquinho mais de tempo primeiro eu quero cumprimentar o senhor cumprimentar o colega deputado nosso líder deputado Cássio é o relator dessa dessa CPI cumprimentar o Eduardo esse grande gestor uma pessoa que eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele e enfim eu queria então ao trazer meus cumprimentos eu gostaria de iniciar a minha fala primeiro eu quero dizer e cumprimentar o Eduardo que é o presidente do Crosemes é um secretário municipal de saúde de uma cidade do norte de Minas uma pessoa que eu tenho uma grande admiração não só pela sua competência mas principalmente pelo trabalho que ele vem exercendo não nesta legislatura meu caro João Vitor mas principalmente na legislatura passada eu estava à frente da comissão de saúde na presidência e todas as reuniões que nós tivemos e passamos quatro anos o senhor sabe presidente João Vitor sofrendo horrores observando um verdadeiro desmonte da saúde pública de Minas Gerais deixando os municípios fragilizados o governo do estado à época não repassava o que era devido e o Crosemes a bem da verdade ele sempre teve um assento na comissão de saúde sempre participou na maioria das vezes com o presidente Eduardo ou muitas outras vezes com outras secretárias municipais de outros municípios designados pelo Eduardo e nós tivemos uma batalha homérica durante quatro anos o Crosemes nunca se acovardou de fazer as cobranças devidas nunca deixou de lembrar o desmonte que estava acontecendo na saúde pública trazendo as agrúrias trazendo as dificuldades enormes que estavam passando mostrando que os municípios na grande maioria das vezes não tinham dinheiro sequer para comprar medicamentos e deixando programas de transporte de pacientes programas de aquisição de medicamentos deixando tudo isso sem uma ação maior porque o Estado não repassava os recursos na nossa administração no nosso mandato agora já quase três anos de mandato o Eduardo também teve uma participação brilhante e todas as vezes que eu ou outro deputado procurou o Eduardo para que ele pudesse intervir lá na CIBS procurando mostrar o que estava acontecendo fazendo uma solicitação e eu quero inclusive o Eduardo fazer uma solicitação hoje ao senhor para que o senhor leve para a CIBS o mais urgentemente possível o Eduardo sempre teve presente então eu quero por questão de consciência de dever de testemunha de fazer esse esse depoimento em torno do Eduardo pela ação que o Cosmos teve através da presidência do Eduardo eu vi aí os questionamentos isso é normal numa comissão parlamentar de inquérito a gente sabe perfeitamente que aconteceram fatos que ainda vão ser esclarecidos na Secretaria de Saúde mas eu também advogo a tese de que a grande maioria dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais eles foram devidamente vacinados e muitos outros que não deveriam ter sido vacinados eu repito já disse isso e repito aqui agora dou meu depoimento já conversei com muitos deles foram foi feito um movimento dentro da Secretaria e as pessoas naquela sabe naquele sufoco naquela pressão muito grande naquele estresse muito grande de vir a pegar a Covid e muitas vezes eles foram levados a vacinar claro que tiveram pessoas cabeças que determinaram que isso acontecesse depois inclusive eu vou falar do ex-secretário de saúde que é uma pessoa muito importante que foi muito importante para Minas Gerais mas vai ser no momento devido então Eduardo fica aí as minhas considerações sobre o trabalho do COSEMES e de uma maneira muito especial do seu trabalho à frente da presidência do COSEMES o pedido que eu quero fazer eu recebi ontem um movimento muito grande em Montes Claros dos servidores da área de assistência social dos SUAS eles estão fazendo um movimento muito grande muito forte pedindo pelo amor de Deus para que eles sejam incluídos como na área prioritária o plano nacional de imunização não os incluíram e eu estive visitando um CRAS e pude reparar eu pude observar eu pude testemunhar que os funcionários principalmente esses servidores agentes sociais eu concedo mais eu concedo mais três minutos ao deputado Carlos Pimenta muito obrigado João Vitor então esses servidores eu fui lá no CRAS eu vi cada um deles cada CRAS tem atendido uma média de mais de 500 pessoas por dia é para poder orientar um cidadão sobre os direitos esse auxílio emergencial para orientar um cidadão sobre uma cesta básica para fazer um atendimento na área social e este pessoal João eles têm um contato muito de perto muito próximo e muito perigoso para as suas vidas e se contaminados para as vidas de outras pessoas que procuram os CRAS então eu pediria ao Eduardo que pudesse nos atender que levasse essa solicitação e eu peço a João Vitor que faça um requerimento neste momento se é possível se é devido mesmo porque a nossa comissão de saúde ela ainda não iniciou os seus trabalhos para que a CIB possa determinar possa decidir e que se coloque na pauta da CIB a inclusão desses servidores da assistência social na área prioritária para que eles possam serem incluídos e serem vacinados então eu quero terminar cumprimentando o trabalho do Cosens principalmente eu não sabia meu João importante demais quando foi dito que mais de 4 mil servidores entre médicos enfermeiros biomédicos enfim todo esse pessoal eles foram treinados para poder operar dentro de um CTI porque não é brincadeira não não é qualquer médico que vai para um CTI e dá conta do recado tem que ter treinamento muitas vezes entra no CTI tem um determinado tipo de aparelho de respirador depois muitas vezes chega um outro tipo de respirador que vem lá da China que vem dos Estados Unidos ou que vem do Brasil mesmo completamente diferente o seu modus operandi né os seus controles essas coisas todas e esse pessoal foi treinado olha bem como é que é importante tudo isso isso aí foi feito num esforço muito grande né do Cosens junto com a Secretaria e eu quero congratular-me com todos vocês no mais eu estou inteiramente à disposição essa comissão é muito importante o fato que o João Vitor relatou de pessoas ligadas a cúpula gestora da Secretaria de Saúde orientando aquelas pessoas que estavam em home office para poder vir trabalhar isso tudo foi esclarecido foram exonerados e as medidas que a CPI vai caminhando nós vamos descobrindo de onde e de quem partiu essa ideia de poder imunizar pessoas que não deveriam ter sido imunizadas antes dos trabalhadores que estão na linha de frente mesmo dentro da Secretaria mas que também estão na linha de frente muito obrigado João Vitor pela tolerância e um abraço ao Eduardo e parabéns Eduardo pela sua atuação à frente do Cosens muito obrigado deputado Carlos Pimenta uma das grandes referências de saúde pública nessa casa médico ex-presidente da comissão de saúde dessa assembleia e um mentor um tutor de todos nós quando o assunto é saúde pública o senhor gostaria de... Obrigado Eu gostaria primeiro de agradecer as palavras do deputado Carlos Pimenta que trabalhamos muito na gestão passada para cobrar do Estado a aplicação dos recursos necessários à saúde do Estado de Minas Gerais o trabalho da comissão foi importante e as cobranças do Cosemes resultaram em alguns êxitos mas na maior parte o Estado ainda nos deve algo em torno de 6 bilhões de reais com relação aos trabalhadores do SUAS deputado que a gente tem a dizer que lá no PNI que é a nossa referência para construção das deliberações CIB-SUS eles foram incluídos como prioridade se não me engano após os trabalhadores da educação eu preciso checar a informação mas eles estão incluídos né e eu acho que a grande o grande problema da vacinação contra o COVID deputado João Vitor é a escassez do imuno biológico porque se tivéssemos como nós temos os imunos biológicos tradicionais que nós vacinamos e aí nós os municípios tem uma expertise acumulada ao longo dos últimos 36 anos e eu acredito que o plano nacional de imunização seja um dos maiores planos de imunização do mundo se tivéssemos um imuno biológico em suficiência eu tenho certeza que a população brasileira já estaria imunizada é por isso que o nosso presidente disse aquele dia parafraseando Eduardo Costa que nós não podemos aceitar é que com a farinha pouca meu pirão seja o primeiro né então é por isso que estamos aqui nessa CPI porque a farinha é pouca então não é honesto não é decente que um secretário de Estado de Saúde como o seu pirão primeiro do que o resto todo com a palavra o deputado só antes do deputado José Guilherme deputado Carlos Pimenta nós invertemos a ordem da comissão no dia de hoje já que temos plenário então nós já fizemos apreciação de requerimentos mas amanhã teremos reunião da comissão de saúde está marcada para amanhã às 10 horas da manhã e eu me comprometo a colocar em votação o requerimento peço apenas que a assessoria de vossa excelência apresente a comissão que colocaremos amanhã em votação muito obrigado presidente com a palavra o deputado José Guilherme pelo tempo de até 10 minutos como titular neste momento substituindo o deputado Noraldino Júnior muito obrigado presidente deputado João Vitor Xavier cumprimentando ao senhor Eduardo Luiz presidente do conselho de secretarias municipais e eu tenho apenas um questionamento senhor Eduardo é se o gestor não pode mudar a ordem da vacinação segundo o plano de vacinação contra o covid porque o município de Belo Horizonte não vacinou os trabalhadores da saúde do hospital João 23 uma vez que já haviam distribuídas as vacinas contra o covid 19 para os trabalhadores da linha de frente e faço essa pergunta porque os presidentes dos conselhos que aqui estiveram na CPI eles falaram que vários trabalhadores fisioterapeutas médicos não haviam sido vacinados eu gostaria se o senhor pudesse ter alguma informação sobre esse assunto deputado a informação ela está dentro das pautas de distribuição dos imunos biológicos pelo próprio Ministério da Saúde como eu falei numa pergunta anterior os grupos prioritários o imuno biológico ele não vem em suficiência para atender a toda os grupos prioritários então eles estão sendo eles vêm em percentuais como eu dei o exemplo dos trabalhadores da força de segurança quando eles foram incluídos como grupo prioritário ele foi colocado como prioridade mas disponibilizado apenas 6% para aquele público alvo e assim estão sendo os trabalhadores da saúde como a intenção vacinar o maior o público acima de 60 anos então as vacinas estão vindo em maior quantidade para esse público atendendo aquilo que está no plano nacional de imunização então quando o município recebe o imuno biológico ele vai atender o percentual de pessoas conforme está descrito na pauta de distribuição senhor Luiz Eduardo o questionamento é o seguinte o senhor se ajusta esse pessoal da linha de frente de um hospital como João 23 sendo que a prefeitura de Belo Horizonte tinha mais de 189 mil vacinas sobrando não fossem imunizados? bom eu profissional da linha de frente ele é prioridade então ele deve ser vacinado tá bom muito obrigado senhor presidente muito obrigado Eduardo muito obrigado deputado Zé Guilherme questiono aos demais membros da comissão se mais algum deputado gostaria de apresentar questionamentos não havendo quem se apresente questiono o nosso relator deputado Cássio Soares se gostaria de apresentar mais alguma questão não senhor presidente eu me dou por satisfeito deputado Ulisses Gomes vossa excelência gostaria de apresentar algum questionamento por gentileza parece que estamos tendo algum problema de áudio deputado Ulisses Gomes gostaria de apresentar algum questionamento a essa CPI me parece que não está aberto o áudio do deputado Ulisses Gomes solicito a a nossa assessoria técnica o ajuste por gentileza deputado Ulisses Gomes estão me pedindo para que o senhor acione a liberação do áudio vamos tentar mais uma vez ver se é possível me parece que o problema é isso agora sim quase deputado Ulisses o senhor liberou e fechou de novo deputado Ulisses não estamos recebendo o áudio de vossa excelência me parece que está travando o sistema do deputado Ulisses Gomes ele vai reiniciar vamos fazer uma pausa rápida na comissão vamos suspender os trabalhos até que ele possa retomar o seu áudio e fazer os seus questionamentos está suspensa já foi encerrado lá a plenagem o senhor gostaria de fazer uso da palavra deputado Noraldino não estou satisfeito presidente com as indagações que foram feitas muito obrigado nós vamos suspender então até que seja retomado o áudio do deputado Ulisses para que ele possa apresentar os seus questionamentos está suspensa a sessão desculpa desculpa problema de conexão aqui quero agradecer a atenção de vossa excelência cumprimentar o presidente do Cosenzo senhor Eduardo e a minha o meu questionamento presidente são perguntas dúvida bastante rápida com relação a deliberação da CIB SUS de janeiro 2021 que ele comentou conosco sobre a pergunta de vossa excelência e eu queria perguntar senhor Eduardo quando a vossa excelência fala sobre adreferendo sobre essa decisão por quem foi esse adreferendo foi aprovado esse adreferendo foi aprovado posteriormente pelo colegiado também sujeito a aceitação posterior por parte do colegiado o senhor disse que o ato tomado esse ato tomado foi isoladamente então eu fiquei com essa dúvida de quem cortou presidente cortou um pedacinho da fala do senhor gostaria que o senhor repetisse para melhor compreensão queria falar para o senhor Eduardo com relação a deliberação da CIB de janeiro 2021 que ele disse que foi aprovado por adreferendo por quem foi aprovado e se posteriormente foi discutido no colegiado como que vossa excelência faltou essa informação para mim presidente som estamos te ouvindo deputado posso fica à vontade deputado o adreferendo ele é um instrumento ele está colocado no regulamento da CIB e ele é um instrumento que é utilizado quando de uma necessidade de uma pactuação ou ela não pode aguardar a data de uma outra CIB ou a realização de uma outra CIB então esse adreferendo ele é é um consenso construído entre a equipe técnica do COSEMES e o secretário de estado da saúde e o presidente do COSEMES então é encaminhado a minuta para a instituição COSEMES o COSEMES analisa tecnicamente e em sendo aprovado tecnicamente ela é emitido um ofício do COSEMES ao secretário de estado ou acesso aprovando o adreferendo e aí a deliberação é publicada adreferendo na sessão da CIB futura esse adreferendo ele é colocado em aprovação e aprovado pelo plenário presidente eu pedi é que eu estou tentando toda hora o pessoal está bloqueando o áudio entendeu isso está dificultando aí eu já fiz perguntas aqui está ficando se eu puder pedir para o pessoal deixar liberado eu solicito eu solicito a assessoria que mantenha aberto o áudio do deputado Ulisses Gomes bloquearam de novo ok então só confirmando senhor Eduardo esta deliberação em seguida então foi aprovada pelo colegiado é isso ela foi ela é colocada para apreciação do plenário e o plenário ele ele ratifica ou não o adreferendo e aí o senhor sabe me informar já que ele foi referendado depois quem assinou o adreferendo o presidente do cosemes e o secretário de estado da saúde então vocês assinaram e depois ele foi referendado pela cibre exato ok obrigado presidente muito obrigado deputado eu questiono nosso convidado se gostaria de apresentar mais alguma questão que considera pertinente para colaborar com essa CPI o senhor Eduardo Luiz da Silva eu gostaria deputado de fazer uma fala em relação aos trabalhadores que foram vacinados como eu disse nas minhas falas são todos considerados trabalhadores que seriam vacinados antes ou depois e por um ato de gestão muitos foram imunizados com primeira dose num ato de vacinação pela SES e agora precisam tomar a segunda dose porque senão nós vamos ter dificuldade e até perdas de dose de vacina que está sendo realizado discutido no COS discutido com o COSEMES que está sendo realizado pelos municípios então quando eles são considerados esses trabalhadores são considerados que eles furaram a fila de vacinação eles muitos deles sofreram agressões muitos deles foram sofreram bullying em função de um ato de um chamamento que os levaram a ser vacinados então a defesa não estou defendendo o ato estou defendendo os trabalhadores que foram imunizados porque são pessoas importantes em seus locais de trabalho e seriam vacinados em algum momento como o próprio deputado Carlos Pimenta coloca então me solidarizar com todos principalmente com aqueles que sofreram algum tipo de agressão porque somos todos trabalhadores em saúde muito obrigado senhor Eduardo Luiz da Silva pois não possível só mais uma pergunta ainda do tempo que restou pois não fica à vontade rapidamente senhor Eduardo como o senhor disse que vossa excelência junto com o secretário que assinaram a decisão da CIB que baseou a vacinação eu pergunto o senhor lembra a reunião qual foi a data de aprovação no plenário quando ocorreu o referendo da comissão o senhor tem lembrança geralmente ocorre na sessão na CIB subsequente então ela deve ter ocorrido na CIB de fevereiro se não me engano dia 21 de fevereiro ok só para a gente conferir depois eu agradeço mais uma vez obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses eu agradeço a presença do senhor Eduardo Luiz da Silva a quem libero agradecendo a colaboração com essa CPI eu informo aos deputados que porventura não acompanharam o início da sessão que devido ao plenário aberto no dia de hoje no mesmo horário da CPI nós invertemos e já votamos os requerimentos apresentados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do senhor Eduardo Luiz da Silva e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária na quinta-feira dia 29 de abril às 9 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos